o opa beleza pessoal bem vindo ao canal de sozosa aí ó as costureiras costureiro que aqui não tem discriminação não todo mundo é igual beleza vou dar umas três dicas ou mais para vocês costura para vocês terem no seu ateliê beleza vamos lá e o isso aqui artesanato minha cunhada que fez né e é porta alfinete porta aí exporta aqui né o início pessoal que lá foi uma dica segunda dica pessoal da costura sempre tem uma lanterna de leve caso precise já deixa aqui tá aqui em você já alcance na mão de aqui para vocês e esse aqui ó também foi minha com ela que que fez artesanato na porta-tesoura e aqui gente outra dica essa partilheira que eu fiz com peça barra de ferro cortei ela no meio tem que sair na parede com precisão e quando fiz essa partilheira que para ela colocar fazer o trabalho dela né minha esposa a linha tal beleza vamos para a última dica aí pessoal ó o que que eu fiz aqui para melhorar vocês puderem fazer em casa e também ó comprei um bocal e ele já vem aqui esses dois fiozinho aqui e eu apenas comprei mais fio e fiz ó isso aqui ó coloquei uma tomada na marcha aqui ó e aqui ó e para fazer em cima lá e ele é você no dia peguei que ele tipo com uma zolinho uma excelinho ó pino ele lá e aqui ó regula a altura na qualidade né a pessoa que tá costurando a vida aqui ó e aí você leva para onde você quiser beleza e ela é nada de trabalhar na escuridão não espero que essa dica aí ajude vocês pessoal e aí gostaram se gostou dá um like ative o sininho comente compartilha e se não é inscrito aproveita e se inscreve hein só agradece obrigado a todos vocês costureira e costureira do nosso início Brasil beleza grande abraço a todos Deus abençoe a todos não esquece do like e com Deus pessoal até mais fui